Tá aberto aí ó Tá aberto pô, vai cair as coisas Tá quase caindo aqui o isopor Caiu nada a ver, moe? Tu só tá levando duas cervejas aqui, duas grades? É Tá, tá aqui ainda Caralho, moe, tá me izando Eu acho que o povo tava buzinando pra tu por causa disso, né? Tá Ainda bem que não caiu Era só esses dois mesmo? Sorte do caralho, moe Foi, porra, isso é um prejuízo do caralho Trabalho o que? Aplicativo ou da casa? É, isso dá Ia dar até um banimento Dá conta Sim Caralho, tá meio ruim É porque Caralho Aê, pai Agora entrou Aqui em cima agora? Aê Tá rápido isso aí Entreguei no pé, sei lá Já encerrou, tá ligado? Aqui torou, foi Liguei o aplicativo pra ver se pegava um ali Eu esqueci de fechar o arco, moe Foi, pô Tá com caralho, isso aí abrir assim, não Dá bem que... Obrigado, bicho, mano Nada Isso abençoe, meu irmão Tá aí pra... Essas paradas Falou? Caramba Quase, viu, meu amigo E essa dá bem aí Quem achasse essas cervejas E aquelas garrafas ali No chão Quase, hein? Obrigado.